Fala galera, beleza? Rodrigo tudo falando, é o seguinte ó, eu achou uma caixa de isopor na rua ali e ela vai dar certo para eu fazer uma fonte de cascata né? Como vocês observam aí, aqui era a tampa dela, era só na caixinha de isopor, beleza? Então eu vou fazer uma obra de arte, beleza? Quem gostou aí, quem gostou, dá like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo quando estiver pronto, beleza? Valeu galera! Fala galera do YouTube, beleza? Rodrigo tudo falando, é o seguinte ó, Toto termina na outra cascata, essa que é mais pequenininha, é mais pequenininha né? Ela, aqui ó, a água vai nascer aqui, corre por toda a cascata, tipo, o cara aqui no laginho que tem aqui, esse que é bem pequenininho, não é muito grandão não, pequenininho, beleza? Acabei de fazer ela aí, tá bem show de bola, aí amanhã eu vou dar acabamento, pintar, E aí, depois eu já vou fazer outro vídeo dela terminando aí, beleza? Então ó, quem gostou aí dá like, se inscreve no canal, clica nos sininhos para receber as notificações né? E ajudar aí o nosso canal a crescer, beleza? E é aquela caixa de isopor que eu encontrei na rua, que é outra caixa de isopor, E... Acabei transformando ela nessa cascata aí, né? Aqui vai ser o lugar onde vai plantar a plantinha, né? Sempre eu deixo porque fica bacaninha, botar uma arvorezinha, né? Isso aqui vai ficar mais show. A bomba eu vou instalar aqui no cantinho, vai ser por trás, né? Da montanha, ela vai entrar aqui, tá aí? Beleza? Ele tá uns isopor aí, né? Que eu achei um bocado, né? Outro dia, aí eu vou fazendo aí, beleza? Então se inscreve no canal, dá like, compartilha, né? Clica no sininho para receber as notificações, viu? Para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Ó, desde já eu agradeço a todos aí que vocês inscritam no meu canal. Deus abençoe aí e até o próximo vídeo dela terminado, valeu? Então falou galera! Fala galera do YouTube, beleza? Rodrigo tudo falando é o seguinte, ó. Já tô já, né, começando a pintar ela. A nossa cascatinha, né? A outra, a segunda que eu tô fazendo. Já tô dando aqui a pintura dela. Tô assim meio gripado hoje, mas... Não dá nada não, se der é pouca coisa. E a tinta também não é forte. Espirrando pra caramba e só... Aí eu tenho o rinite alérgico, né? É o rinite alérgico, que Deus me enrique, do céu. Pois é galera, ó, tem gostando aí, ó. Gostou aí? Já vai deixando aquele like aí, se inscrevendo no canal. Compartilhando aí. Né, e... E... Amor, pega aquela bomba lá, só mostrar aqui. Eu já comprei a bombinha, né? A bombinha dela que vai ser... Instalada, eu tô igual o... O Valdomir Santiago. Né, pessoal? Olha, irmãos. Ai, ai. Tá ficando show de bola. Tá, dozinho, show de bala. É... A bomba eu comprei das mesmas, né? A bombinha aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui. Essa bombinhazinha é da mesma que eu comprei, pequenininha, né? É... É... Vou focar nela aí. Ó, esse aí, ó. É... 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 Falando sobre a bomba. É... Falando sobre ele. Beleza? Olha o valor dela aqui, ó. Tá vendo? E... Vou terminar aqui, daqui a pouco eu mostro aí como ela tá ficando a pintadinha, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu e até mais. Fala, galera do YouTube, beleza? Rodrigo, tudo falando é o seguinte, ó. Hoje eu tô... Melhor, né? Da gripe. Se a minha voz não tá estranha. Mas... Tô melhor. Bom, galera, é o seguinte, ó. Já acabei aqui, já... A flor de cascata com o laguinho também. Isso aqui é bem pequenininha, né? Muito grande ou não, né? Aqui eu plantei uma plantinha. Eu não sei que planta é essa. Só que eu fui lá e... Comprei ela. Eu comprei três por dez. Então, mais essa daqui, ó. Ó, mais essa aqui. Bonitinha. E... E essa daqui também. Essa aqui tá bonitinha. Comprei aqui na Floricultura. Eu peço tudo bem em casa. Bom, galera. Tá aí, ó. Tá ali funcionando, ó. Tá vendo? Caindo aí. A bombinha tá aqui no canto. Tá vendo a bombinha aí? Ah, tá meio escuro esse dor. É... Tô colocando água já pra... Pra limpar, né? Cair e sair um pouco da tinta aqui. Que fica. E... É... Tá bem bacana. Isso aí tá funcionando, tipo assim, como uma terapia, né, mano? Você aí, às vezes, você tá com dor de cabeça, você vai lá e começa a inventar esse trem. A dor de cabeça para na hora. Então, eu tô achando bacana fazer isso. E... Uma alusão aí pra... Pra moça que faz aí também. Esqueci o nome dela. Depois eu vou... Ah, coloco lá na descrição do vídeo o canal dela aí. Sandra. Lembrei, Sandra. Ela faz cascada também. Eu me inspirei muito. E nas cascatas que ela faz também. Bota no jardinzinho, dentro de casa. Acho que é show de bola. Ó, como é show de bola. Beleza? Então, quem gostou aí, ó. Dá like aí. Se inscreve no canal. Comenta, compartilha. Né? Pra gente... Tá fazendo aí... Mais vídeo, né? E tá aí fazendo o canal crescer aí também. Beleza? Ficou bem show de bola. Valeu, galera. Deus abençoe. E até a próxima. Rodrigo, tudo. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.